Notícias do Tigrão Olá meus amigos do Tabelando, fim de temporada. Gramado no estádio de Hiberto Wilson passando por reforma. E os jogadores do Criciúma, todos eles já de férias agora após a finalização da Série B do Campeonato Brasileiro. O último jogo, no último sábado, o Criciúma acabou perdendo em Novo Horizonte pelo placar de 2 a 0. A partir de agora, todo o grupo de atletas do Criciúma já está de férias. Alguns deles têm contrato para o ano que vem, mas a grande maioria não deve permanecer no Criciúma para a próxima temporada. Já alguns outros têm contrato, mas devem seguir outros caminhos. Tenho, por exemplo, a informação de que o atacante Lohan não deve continuar no Criciúma mesmo com o contrato até o fim do Campeonato Catarinense do próximo ano. O mesmo exemplo de contrato para o ano que vem, o Barreto, Marquinhos Gabriel, o próprio Felipe Matheus, mas esses jogadores, eles devem permanecer no Criciúma. Outros casos, como por exemplo o Arilson, como por exemplo o Gustavo, eles não têm contrato e interessam a direção do Criciúma para o próximo ano. Mas essas definições de quem fica, quem sai, vai ficar para os próximos dias. A primeira definição é pelo nome da manutenção do Cláudio Tencate, técnico do Criciúma. Talvez até a veiculação deste boletim, o técnico do Criciúma, o Cláudio Tencate, já deva ser confirmado para a próxima temporada. É o nome que a direção do Criciúma quer e o próprio treinador também quer continuar para o próximo ano. O Criciúma, que através do presidente Vilmar Guedes, anunciou que para a próxima temporada, pelo menos agora de começo do ano, para o Campeonato Catarinense, deve contratar cerca de sete, oito, talvez até dez jogadores. E depois virão mais alguns para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Tigre, que estreia na temporada, aqui, no gramado que está sendo reformado do estádio Heriberto Wilson, no próximo dia 16 de janeiro, pela Recopa Catarinense. Num jogo único, no dia 16, contra a equipe do Marcílio Dias, que foi atual campeão da Copa Santa Catarina, também nesse fim de semana. É jogo único, como falei. É o campeão do estadual, que é o Criciúma, com o campeão da Copa Santa Catarina, que é a equipe do Marcílio Dias. Outras renovações também que estão acontecendo, são com patrocinadores do Criciúma Esporte Clube. Ou seja, o ano está finalizando, mas o Tigre está de olho na renovação de jogadores, comissão técnica e também de patrocínio para a próxima temporada. Notícias do Tigrão E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.